Fala, pessoal! Vocês sabiam que existem fundos imobiliários que focam em supermercados? Esse é um setor um pouco mais recente na nossa Bolsa de Valores, inclusive tem pouquíssimos fundos nesse setor. Apenas dois deles focam realmente com mais ênfase, tem um volume maior de supermercados no portfólio. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo aqui o que são esses fundos de supermercado, quais são suas características, tanto positivas quanto negativas, e também vou citar aqui alguns exemplos. Mas antes, dá uma olhadinha aqui na descrição que a gente deixou um ebook sobre fundos de tijolos, que inclusive é a categoria dos fundos de supermercado. Então, o que são os fundos de supermercado? E eu vou citar eles dessa forma porque, apesar de não ter um setor específico de fundos de supermercado, seria o mais renda urbana, ou se a gente for deixar mais amplo, seria um fundo de tijolos, eu quero dar ênfase nesses imóveis de supermercados que passaram a compor aí, passaram a entrar em fundos imobiliários nos últimos dois anos, três anos, mais ou menos. Eles são fundos que passaram muito bem durante a pandemia, então, durante a pandemia a gente teve vários tipos de imóveis fechando, como shoppings, escritórios, hotéis, mas supermercados, por serem serviços essenciais, ficaram abertos. Então, foram setores, foram imóveis que continuaram performando muito bem, até melhor, durante a pandemia, pelo aumento de demanda nesse tipo de empreendimento. Os fundos que tinham imóveis desse tipo se deram muito bem, ou pelo menos passaram muito mais tranquilamente durante esse período mais restrito, esse período um pouco mais crítico. E algumas das características interessantes sobre o imóvel em si é que normalmente são grandes terrenos, então você pode notar que um supermercado tem um grande terreno, a construção do supermercado em si não é tão grande assim proporcionalmente ao terreno. Óbvio que tem alguns que são, mas em sua maioria você vê que o terreno é muito maior que o imóvel em si, então você vê que tem um potencial de expansão, ou pelo menos um potencial para se fazer algo a mais ali, muito grande, caso tenha aí uma nova possibilidade, que inclusive é uma das outras características interessantes sobre esse setor, a possibilidade de você reaproveitar aquele terreno para outra coisa. Então, o valor maior desse tipo de imóvel é o terreno, é a localização, porque se você reparar, supermercados tendem a ser muito bem localizados, tendem a estar bem dentro ali de grandes centros urbanos, com um grande adenciamento populacional também. Então, são bem localizados e que podem ser reaproveitados para outras coisas, como galpões. Então, imagina um dia aquele supermercado é vendido, ou pelo menos demolido, e construído um galpão ali em cima, e esse galpão vai ficar dentro da cidade. Isso traz aí um destaque enorme para esse tipo de imóvel, então olhando no longo prazo, você vê que o potencial de um ativo de supermercado é super interessante. Ele é resiliente, se a gente ver, por exemplo, como foi a pandemia, ele tem um potencial muito interessante de valorização do terreno, não só de valorização do terreno, mas também essa perspectiva de galpão de logística pode dar mais valor ainda, e também tendem a ter contratos atípicos de longuíssimo prazo, 10, 15 anos, até 20 anos podem ter. Então, você também tem aí uma renda mais previsível durante bastante tempo. E se você considera todos esses pontos, você vê que ele tem um equilíbrio muito interessante, tanto defensivo, de ser estável em termos de oscilação, e também se você reparar em cenários mais críticos, inclusive, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, você vê que a Bolsa está mais negativa hoje, por conta da Rússia, por conta de toda a guerra, do que está acontecendo lá, você vê que muitos fundos imobiliários estão caindo. Mas você vê que fundos de supermercado, que têm supermercado na maior parte do portfólio, eles tendem a segurar mais, assim como foi na pandemia, e assim como tem sido em outros cenários. Então, eles têm um componente defensivo muito interessante, ao mesmo tempo que também tem esse potencial de entregar uma renda super bacana no longo prazo, pelos contratos longos, pela valorização do terreno, que é super importante, e também por essa flexibilidade de poder ser aproveitado para outros tipos de empreendimento. crescer um prédio ali no lugar, construir um galpão, um super last mile ali dentro da cidade, isso dá muito valor para o terreno. Mas quais são os fundos imobiliários que a gente tem dentro desse setor? Então, a gente tem cinco fundos imobiliários que têm pelo menos um supermercado dentro do portfólio. Não quer dizer que esses cinco fundos são especificamente do setor de supermercado, mas tem uma exposição. Desses cinco, dois são os principais, são os que têm mais imóveis. Então, indo de cima para baixo, a gente tem o TRXF, ele tem 46 supermercados, então ele é o que mais tem supermercados da nossa lista, e você pode encontrar no portfólio dele inquilinos como o Pão de Açúcar, o Açaí, Big, Extra. Então, você consegue ver também que a gente tem uma variedade de inquilinos nesse setor. O segundo da lista seria o HGRU, ele tem 33 supermercados, considerando que dentro do portfólio dele ele investe no SPVJ, que é um outro fundo restrito, que tem ali mais ou menos uns 14 supermercados. Então, já incluindo esse número, ele tem 33 supermercados no portfólio. E dentro dele, as bandeiras que a gente encontra são Big, Suns Club, Maxi, Atacadão e Mineirão. Então, ele, da nossa lista, é o que tem mais diversificação em termos de inquilinos, mas ele tem um pouquinho menos de imóveis do que o TRXF. Em terceiro da lista, a gente tem o RBVA com 10 supermercados e todos eles são do Pão de Açúcar. Em quarto da lista, a gente tem o EVBI, que é um fundo menos conhecido, 3 supermercados e os 3 são também do Pão de Açúcar. E, por último, a gente tem o SEQR, que é um fundo também menos conhecido e ele só tem um supermercado, mas ele tem uma bandeira que nenhum dos outros tem, que é o Saint-Marché, que é uma rede voltada para um público mais alta renda. Mas, lembrando, um ponto importante é que esses fundos não são específicos de supermercados, eles são mais voltados para a renda urbana, porém eles têm essas exposições. Então, quando você for olhar os portfólios deles, você vai notar que existem várias outras coisas além de supermercado, com exceção do TRXF, que ele é praticamente todo supermercado com um ou dois galpões logísticos ali dentro. Então, uma coisa que você pode notar de interessante é que o Pão de Açúcar é justamente o inquilino que vendeu mais imóveis para os fundos imobiliários, tanto é que tem aí três deles com vários imóveis da bandeira e depois vieram outros supermercados também que começaram a vender seus imóveis para fundo imobiliário. Então, talvez seja um movimento que a gente veja mais e mais nesse setor. Então, me fala aí nos comentários qual desses fundos você acha mais interessante ou qual dos supermercados você prefere, que eu vou adorar ouvir. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like e a gente se vê na próxima.